Bom, vamos ao tutorial. Cadê? Aqui. Eu vou usar como fixador de sombra esse glitter iluminador da Natura. Ele seca bem rapidinho. Vê que ele já dá uma iluminada mesmo no olhar, né? Aí eu vou pegar essa sombra aqui da Marquette. Ela é o número 27. É um dourado lindo. Olha pra cá. E vou botar nesse cantinho do olho. Eu vou pegar da tampa mesmo, porque essa sombra é muito pigmentada. Então, vou pegar aqui e passar nesse cantinho. Tá dando pra ver, gente? E passar um pouquinho embaixo também. Aqui. Esse pincel que eu tô usando é o pincel lápis da Contém 1 grama. Bom, feito isso... Deixa eu fechar aqui pra não cair. Com esse pincel aqui, que é o... Não dá pra ver. Essa é a senta da Sigma. Eu vou pegar... Essa paleta é a Shimmer. 88 cores Shimmer. Essa sombra aqui, ó. Lilás. Cadê? Tá dando aqui. Essa sombra lilásinha aqui, ó. E vou passar aí, ó. Aqui, no meio da pálpebra. Depositando assim a sombra. É lindo, dourado, com lilás, ó. Te traz meus orações... Eu tô me maquiando agora e vou sair de noite, viu? Bom. Pronto. Feito isso... Eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Do lado da azul. É um lilásinho mais escuro. É um uva. E vou usar no canto externo do olho com... Esse pincel. O... Essa é a senta da Sigma. Que ele é assim, ó. Dá pra ver? Inclinadinho aqui, ó. E aí eu marco já daqui, ó. Pra saber por onde sobe. E vou arrastando. Daqui mesmo eu já vou esfumando. Só que eu vou esfumar com o E40 da Sigma. Esse aqui. E40. Aquilo e assim. Só pra tirar essas bordas que tão marcadas. Com aquela mesma cor que eu mostrei pra vocês, eu vou usar o pincel lápis da Sigma. Que é o E30. E... Vou marcar meu côncavo. Com esse aqui. Até aqui embaixo. Acho que não tá dando pra ver. E tudo com a paleta Shimmer, hein, gente? Aí sabe esse rosinha que tem na paleta aqui? Furta cor. Que ele vai mudando. Ele é um... Não sei se é neon. Aí eu vou pegar ele e vou iluminar minha sobrancelha com ele. E pra iluminar a sobrancelha, eu vou usar o E55 da Sigma. Esse pincel aqui. Pegar aquele rosinha. E passar iluminando aqui a minha sobrancelha. Fica lindo. Vou até arrastar o óleo de cá. Adorei esse óleo. Maquiagem com ele também fica bem bonita. Vou pegar meu pincel chanfrado da Sigma. Que é o E65. Esse aqui. Ele é chanfradinho. Que é o corte diagonal. Que é chamado de chanfrado chato. E no corte diagonal. E com a cor mais escura que eu mostrei pra vocês. Essa daqui de novo. Eu vou começar a marcar embaixo. Pode ir marcando aqui também, gente. Pra acompanhar. Dá vontade de fazer o outro olho. É maneiro de eu me maquiar. Depois é só esfumar isso aqui. Aí a cor que eu coloquei no meio da pálpebra. Que foi esse lelazinho aqui. Eu vou colocar no meio aqui embaixo. Minha câmera só dá zoom. Só dá zoom antes de filmar. Durante a filmagem eu não tenho como dar zoom pra vocês verem. E aqui no início. Eu vou reforçar esse douradinho. O dourado. Aqui. Pronto. Vou com o pincel novamente esfumar. E tentar esfumar aqui essa borda. Pra esfumar também com rosinha já. Tem que ficar igual o olho. Eu subi bem porque meu olho é pequeno. Pra aumentar o olho. Eu subo o côncavo. E aqui. Essa parte aqui é fundinha. Mas aqui do meu olho. Ele é inchadinho. Aí eu peguei e coloquei. O côncavo maior. Pra dar uma aumentada no olho. Olho pequeno. É fogo. Cadê meu lápis? Aí eu vou pegar esse lápis retrátil. Gente. Eu prefiro o que não é retrátil. Da Toques de Natureza. Preto. E vou passar na minha linha d'água. Vou ver se aqui eu consigo passar assim. Vou mostrar pra vocês. Era pra eu ter colocado antes. Pra não meter o dedo na maquiagem. E em cima. Só que eu acabei esquecendo. Eu acho que não sai não. Passar um pouquinho que irrita na olho. Eu vou pegar o rímel. Ainda tá novo esse rímel. Eu gosto de rímel velho. É Super Choque. Da Avon. Rímel novo, gente. Melar tudo. Eu não sei onde é que tá o velho. Esse aqui eu tinha no meu lado. Embaixo eu faço assim, ó. Quero achar aquele negocinho. E botar embaixo pra passar, ó. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Que rímel, eu lequei mais ainda. Vamos lá. Acho que é o nervoso do primeiro tutorial, né, gente? Bom, a maquiagem é simples. Tá pronta. Já tinha feito a pele. Eu fiz a pele com a base da Vult. É uma Dual Cake. E... Usei um blushzinho aí de minha mãe. Que eu estou esperando a minha paleta de blush chegar. O corretivo. O corretivo eu usei a paleta de 15 corretivos. Essa daqui. Eu usei o amarelo. Pra tirar a mancha marrom. O gloss que eu usei é também da Marquesce. Essa cor, gente. Eu não sei a cor. Não tem nada dizendo. Mas é uma cor linda. Ó. É um rosa vermelhinho. E eu espero que vocês tenham gostado do meu primeiro tutorial. Tentarei fazer mais. Aproveitar que eu estou de férias. E é essa maquiagem que eu estou ensinando pra vocês. Um beijo. E até a próxima. E não parou.